Salve! Vá fácil, meu Deus! E a minha dor Vai debaite! E a minha dor me empurrar, meu Deus, por favor! É o meu que trabalha no mundo Eu vou te amar, meu amor de sabiado! Bom, seu pai! A minha dor me empurrar, meu Deus! Vai derrubar o fim do morro! Vai derrubar o fim do morro! Tá todo mundo é doce, sim, 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 se rir, mudando com meu bem Tem que o coração vazio, me machia, dá-lhe, sabe a ver, tá bem bem Tá todo mundo é doce, sim, 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 se rir, mudando com meu bem Tem que o coração vazio, me machia, dá-lhe, sabe a ver, tá bem bem Tu que tava lá no mundo, tu sabia, não tem tanto de amor Tu que faz, faça minha, eu não me engano, não tem tanto de amor Tem que o coração vazio, me machia, por favor Sabia, fui pra tu, faça minha, eu não me engano, não tem tanto de amor Sabia Sabia, eu não me engano, não tem tanto de amor Sabia, eu não me engano, não tem tanto de amor